Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Sabe por que? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô e eu canto na moral Ex é o caralho, eu sou mais ameaçado Sava Pérola Negra Se ama, esse é Que se foda a minha ex Se foda a minha ex Com ela não tem caô e eu canto na moral Ex é o caralho, eu sou mais ameaçado Ela mamou, mamou legal Ex é o caralho, eu sou mais ameaçado É o caralho, eu sou mais ameiçado Enquanto utilizzando a moral Ex é o caralho, eu sou mais ameçado Eu quero que a minha ex Vai pra puta que pariu Sabe por quê? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Ex é o caralho Eu sou mais a minha atual Ela mamou, mamou legal Ex é o caralho Eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Ex é o caralho Eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai E dessa roupa sem landar E dessa roupa sem pa night E dessa roupa sem landar E dessa roupa sem landar